Olha, a Receita Federal liberou hoje a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2018. Também está liberada a consulta às restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017. O crédito bancário será feito dia 17 deste mês. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou então ligar para o Receita Fone no número 14612.